Olá, se você quer saber o que pode causar desequilíbrio, fique até o final desse vídeo que vamos falar mais sobre isso hoje. Olá, meu nome é Dr. William Rezende do Carmo, sou médico neurologista, fundador da clínica Regenerati, e no meu canal falo sobre dor, sono, Parkinson, emoções, neurologia geral, e toda semana temos o Neuronews, na qual eu trago as últimas novidades do mundo da neurologia para você. Se você não quiser ficar de fora e não quer perder nenhuma novidade, se inscreva no canal e clique no sininho, assim vai receber as notificações de novos vídeos e não vai perder nenhuma novidade. Desequilíbrio tem várias causas e é presente em várias faixas etárias, especialmente na maior idade e nos idosos. O desequilíbrio é definido pela dificuldade em manter-se de pé sobre as duas pernas e andar-se corretamente, mantendo o centro de gravidade da própria pessoa, sem ter tropeções, sem arrastar os pés, sem ter quedas ou quase quedas, e sem ter que necessitar de apoio. O desequilíbrio é causa de grandes quedas com fraturas de membros de ossos e traumatismos cranianos que faz sangrar a cabeça, além de vários outros tipos de pequenos problemas, como quebra de objetos e móveis e outros problemas. E, dentre as várias causas de desequilíbrio, as principais causas neurológicas, vamos falar delas aqui hoje. Uma que afeta um grande percentual das pessoas é um tipo de enxaqueca específica, a enxaqueca basilar ou a enxaqueca vestibular ou a enxaqueca vértebro basilar. O desequilíbrio vem por causa de uma disfunção na região do cérebro, do tronco, que coordena os movimentos e o equilíbrio. E 10% das pessoas que têm tonturas recorrentes, chamadas de labirintite ou de outras tonturas, têm enxaqueca vestibular ou enxaqueca vértebro basilar. E esses sintomas, eles podem vir isolados, eles não precisam vir associados às crises de enxaqueca, ou seja, não precisa vir associado à dor de cabeça, com náusea, vômito, fotofobia. Eles podem vir como uma aura da pessoa ficar meio tonta, meio desequilibrada, ela vai tentar andar e sai do lado. Ela não fica na sua melhor performance de equilíbrio por causa da enxaqueca vértebro basilar. Bem, uma outra causa extremamente comum de desequilíbrio é o AVC de fossa posterior. No AVC de fossa posterior, a pessoa não perde força, ela continua mexendo os braços e as pernas e falando normalmente, mas ela tem uma tontura contínua, tem um desequilíbrio agudo que dura mais de 24 horas e que causa, muitas vezes, uma certa incapacidade da pessoa de andar, de se movimentar, de fazer. Pode ser só de um lado do corpo, ou pode ser do tronco, ou pode ser de ambas as pernas. E do total de AVCs, 18% dos AVCs são de fossa posterior. Como é uma prevalência grande do total de AVCs, ou seja, quase que 20% do total dos AVCs são AVCs de fossa posterior, torna-se uma causa importante de desequilíbrios, especialmente desequilíbrios novos. E 80% das pessoas que têm AVC de fossa posterior têm a sensação de tontura e desequilíbrio. E pode acontecer também desvio fixo do olhar, nistagmo, dificuldade a falar com a fala escandida, uma fala que vai, tem baixos, é uma incoordenação da fala. Bem, você aí que está vendo o nosso vídeo, escreva nos comentários o que você acha sobre o tema do desequilíbrio e das causas neurológicas para o mesmo. Eu tinha um paciente que chegou esses dias agora aqui na clínica com um desequilíbrio que tinha começado há três dias e ele mal estava conseguindo andar. Era nitidamente uma síndrome atáxica, de ataxia, de incoordenação. E esse desequilíbrio todo para andar era, na verdade, um sangramento no cerebel que ele teve. Esse sangramento não causou dor, não piorou nada, mas estava crescendo e poderia comprimir o tronco cerebral. Tive que encaminhar ele imediatamente para o pronto-socorro, internação e até mesmo fazer um procedimento. E bem, ainda bem que os familiares vieram rápido, mas ainda demoraram três dias com o vovô desequilibrado em casa. Bom, outra causa relativamente comum de desequilíbrio é a polineuropatia ou déficits sensitivos. Qualquer doença que afete a medula e os nervos pode ter perda de propriocepção e ataxia sensitiva. A pessoa não vai sentir corretamente o pisar, a posição dos pés, das pernas, e ela vai ficar incoordenada, vai ficar desequilibrada. Ela vai ter que precisar de abrir a perna, vai ter que bater a perna mais forte para poder conseguir andar com um pouquinho mais de equilíbrio. Além das polineuropatias, também existem as doenças degenerativas. Dentre elas, a mais comum é a doença de Parkinson e outras síndromes parkinsonianas, que vai deixando a pessoa desequilibrada. Ela não consegue ficar mais numa perna só, ela não consegue manter o equilíbrio igual mantinha antes, ela tropeça facilmente, qualquer coisa ela está dando pequenos desequilíbrios. E isso, às vezes, vai sutil e vai piorando com o tempo. E também, uma outra grande causa de desequilíbrios e tonturas são os traumatismos cranianos, ou as concursões, concursões cerebrais. E é muito comum a pessoa estar fazendo um esporte, jogando futebol, fazer uma dividida e dar uma cabeçada, ou qualquer outra forma de esporte, estar lá fazendo skate ou patinho sem capacete, bate a cabeça forte, a pessoa ficar desequilibrada e tendo tontura é normal em 30% a 80% após traumatismos moderados. E isso normalmente dura até 3 meses. Pode ter uma melhora espontânea após isso. E, se você conhece alguém que tem uma tontura frequente, envia o link desse vídeo para quem tem um desequilíbrio constante, que pode ser que você ajude ela a fazer um diagnóstico de algum problema sério. E, veja aqui ao lado, pois eu preparei uma surpresa muito legal para vocês. Temos outros vídeos relacionados ao tema no canal. Dê aquele like, se inscreva no canal e compartilhe, pois conhecimento quanto mais compartilhado, melhor para todos. Abraços, até mais!